O que é que a Agatha fez ontem? Pra onde é que ela foi ontem, mano? Eu acho que ela ficou em casa, velho. Tem certeza que ela ficou em casa, Valdeira? Ó, mano, seguinte, isso aqui é papo de conversa de homem pra homem e de serião, mano. Que role transparência aqui. O que é que ela ficou em casa? Você tá dormindo, meu compadre? Marca o negócio contigo oito horas. Mora, 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 levanta. Rapaz, mano, como é que eu marco o negócio contigo oito horas, doido? Oito horas? Léo, Léo, Léo. Que bom, liguei pra tu nada, velho. Eu falei pra mãe, mano, pra ela me acordar. Aí eu deixei meu celular, nem carreguei meu celular. O que foi que a mãe do Léo falou? O que a gente falou que tentou te acordar, ó. Desde cedo, Léo, e tu nem tinha um, mano. Moça, um caminhão de construção ali, mano, de obra. Bora, bora, meu compadre. Olha a hora, mano, olha a hora. Tá descarregado. Mas eu mostro aqui. Tá descarregado, mano. Ô, está tudo descarregado. Olha a hora. 10 e meia. 10 e meia. Um miserável baiano. 10 e meia. Eu não, vou lá só acordar. Bora, compadre. Você conversa com a boca aí que tá podre. Aparra ali, mano. Deu certo, deu certo. Bom, seguinte. Vou contar com você jazinho. Deixa só esse cara aí, mano. Deixa só esse cara se ajeitar. Mil milhão de anos depois. Entra aí, mano. Entra aí, entra aí. Entra aí que eu quero atualizar umas ideias. Então, deixa eu falar pra vocês. Hoje é o dia que a gente vai falar com o Valdez. Mano, acho que tu nem deve estar sabendo o que está acontecendo. Tô por fora. Se liga. Ele... Eu sei mais ou menos. Não, não tem naquele dia que ele estava valente, mano. Virado bicho. Sim. Tá ligado? Ele... Mano, aquela foto que ele estava falando, era um diabo de uma foto, mano, que armaram pra mim. Armaram, eu não sei. Não sei se foi um fã, não sei se foi uma inscrita. Mas, enfim. Tu acredita que fizeram isso, mano? Mandaram, criaram fake. Mandaram pra Kery. Mandaram pra amiga da Kery. Mandaram pro Eli. Olha, mano. Por isso que ele estava... Putão, Davi. Putão, mano. Moço, sai daqui, moço. Sai daqui. Eu não quero nem papo contigo, não. Tu fica pra ver a minha irmã grávida. Não, mano. Putão, putão. E se liga. Ele é... Digo mais, mano. Digo mais. A Agatha, mano. Não vai adivinhar. A Agatha, ela estava junto com aquela menina que eu dei a carona. Vixe, maria. A Agatha, mano. A namorada do Valdez, tá ligado? A namorada... Eli, mano. Como a gente vai falar isso pro Valdez? Eu vou falar e pô. Então, mano. Ó, eu te chamei pra poder pedir ajuda, tá ligado? Porque assim, como é que eu vou falar isso pro Valdez, mano? Porque assim, não tem sentido a Agatha fazer isso. Não. Porque se a Agatha estiver por trás, mano, é muita... Sei lá, minha. Não tinha nada a ver, minha. Então, assim, pô. Por isso que eu falei assim, mano. Se ajeita, porque a mãe vai precisar da tua ajuda. E, mano, como é que nós vamos falar isso pra ele? Como é que vamos falar isso pra ele, viado? Boa, mano. Sei lá. Eu vou ficar aqui e vamos acompanhar vocês. E tu tá mais calma aí, viado? Não, está de boa, pô. Eu pedi desculpa a ele, mano. É porque, mano. Ele é muito... Ele é muito protestor com a queda, mano. Tá ligado? Ele é muito... Não, é o instinto de... De irmão, mano. De irmão. Imagina, eu também não ia gostar de ver o cara que eu considero, mano. Fazer uma... E como nós... E, de verdade, nossa obrigação, de verdade, é falar pra ele. Exatamente. Porque vai que o Valdez também esteja por trás disso. Eu vou acreditar que não. Eu vou, eu vou, eu vou aqui torcer pra isso não estiver acontecendo. Então é isso, galera. Hoje a gente vai falar tudo pro Valdez. A gente vai perguntar. Porque talvez a gente possa encontrar alguma pista. Alguma coisa. Ele pode saber de alguma coisa que a Agatha sabe e a gente não sabe. Ou não sei, mano. Não sei. Eles são namorados, então o mais certo a se fazer agora é isso. Então, assim, a gente vai sair agora. Vai pra lá buscar o Valdez. Vai conversar. Bota ele contra a parede. E hoje a gente descobre o que que tá rolando. E aí, Léo. Como é que é, mano? Acordar desse jeito? Porra, cara. Eu tô com o zumbido agora. Até agora, mano. Mano, eu encostei e gritei, mano. Eu achei massa que o jeito dele é tão calmo. Que ele não ficou com raiva de levar um pé do zumbido. Não, moço, o cara não é nem ficar com raiva, mano. Porque o cara não acorda desse jeito. Acorda todo. Eu pensei que ele ia ficar putão, mano. De raiva. O cara acorda que é desnorteado, pô. Onde é que eu tô, tá ligado? Onde é que eu tô? Porra é essa, mano? Tu foi dormir que hora ontem, Léo? Rapaz, acho que eram umas três e meia. Ah, o cara foi inverno. Pois é isso, galera. Tamo indo lá pro bairro. E está fechado, mano. Rapaz. Passa uma sampa que é dominique torreto, tipo eu. Simbora. Pronto, tamo chegando, tá ligado? Vamos chegar, chamar ele. Não vamos conversar lá, tá ligado? Não vamos dar ibope pra... Mas tem que dar a visão. Tem que levar pras ideias, tá? Não. Tem que levar pro resumo, entendeu? Tem que pensar como se fosse tipo aqueles bacos de policial, tá ligado? Chega como se fosse policia, mano. Pra ele não gelar, pra ele falar a verdade. Nem que ele não queira. Porque se for chegar a mansinho, mano. Chama aí. Vê se ele tá na... Vamos dar sorte. Ô, Valdez! Vou descer. Ei, Valdez, bora ali, mano. Tá ocupado? Entra aí? Bora ali? Não, dá não. Rapidão. Bora, mano. Entra aí, rapidão. Vou fazer sério pra conversar. Coisa rápida, beleza? Rapidão. Vamos só aqui. Vai ver, você vai ver. Desce aí, mano. Vamos conversar aqui, sério. Mano, e aí? Quem começa? Tá, mano. Eu gostei. Vamos conversar aqui. Papo de homem pra homem. Ligou? Homem pra homem. Mano. Explica primeiro o que tá acontecendo. O que a Agatha fez ontem? Pra onde é que ela foi ontem, mano? Pra mim, eu acho que ela ficou em casa, velho. Tem certeza que ela ficou em casa, Valdez? Tem um cara. Ó, mano, seguinte. Isso aqui é papo de conversa de homem pra homem. E sério, mano. Que role transparência aqui. Na transparência. Na transparência, sem esconder nada, tá ligado? Ela ficou em casa. Tem certeza que ela ficou na tua casa? Se ela saiu foi com que ela... Não, 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 Valdez. Não, mano. Calma aí também. Tá gaguejando demais. Eu tô falando a verdade, cara. Mas tipo assim, tu não ficou nem um minutinho sem trocar ideia com ela, não? Não. Se ela saiu, eu não sei se ela saiu ou não. Ela me avisou, cara. Preste atenção, Valdez. Preste atenção. Mano, ela foi pra alguma praça esses dias sem tu? Não. Tem certeza? Saiba não, cara. Quer dizer que tu não sabe de nada? Não. Ela não foi pra praça, não encontrou com alguma amiga? Não, eu lembro o que ela me falou, não sei não, cara. Valdez, isso não complica não, mano. Tem... Eu posso confiar em tu, mano? Pode confiar em mim, eu tô falando a verdade. E aí, mano? Rapaz, mano, tá acontecendo... É o problema aí, igual a gente tá tentando resolver aí. A gente precisa de tu agora, cara. Será mesmo que tá na transparência com nós, Valdez? Tô, pô, se eu tiver mentindo, fala que mentiu pra mim, cara. Tu sabe do que tá rolando, mano? Quer dizer, tu não sabe de nada que tá acontecendo. Não, vocês botaram dentro do carro e eu tô aqui. Eu não sei pra não, cara. E aí, Valdez, tu acha que ele tá falando a verdade? Mano, não sei, tá ligado, Valdez? Eu não sei nem o que vocês estão falando, cara. Tipo assim, ela não foi pra praça, certo? Não foi, ela não te avisou nada. Que eu saiba, não. E aí, Léo? Mano, eu acho que o Valdez tá falando a verdade, mano. Eu não tô mentindo, você não tá mentindo. Não, beleza. Vamos saber agora. Eu quero que tu me explique uma coisa, mano. Tá ligado? Eu vou te mostrar uma coisa aqui no meu celular, mas eu quero que tu seja bem transparente, tá bom? Elito, tu tirou a foto, não tirou, mano, naquele dia? O bom, mano, é porque a gente tem as provas, tá ligado? Agora eu vou te mostrar o porquê. Valdez, o que que significa isso, mano? O que que significa isso aqui? Oxi, quem é essa, cara? Quem é essa garota aqui que tá com ela? Eu que te pergunto, o que é essa? Essa amizinha tava na praça, mano. Foi ontem de ontem, isso aí? Não, foi ontem, não foi? Foi ontem. Oxi, porra, eu não sabia dessa. Valdez, tu não sabe? Tem certeza, Valdez? Eu não tenho a impressão de estar mentindo, não, cara. Essa menina aí é a que tá fazendo inferno, não, será, bicho? E é o que que tá fazendo? Valdez, tu conhece essa amiga da Agatha? Ele não sabe o que tá acontecendo. Mano, a menina é tua namorada, mano. A menina é tua namorada, mano. Sim, mas nem tudo que ela faz eu sei. Eu tenho certeza que ela te conta tudo. Ô, meu Deus, ela não... Quer dizer que ela não é transparente? Ela não te fala quando vai sair, não. Isso aí ela não falou, não. Juro pra tu, isso aí ela não falou. Agora até eu quero saber. Nem de vista andando na rua, juro pra tu, nunca vi. Não viu nos contatos da Agatha, nas pessoas que ela segue. E se a adversária dela tem me avisado? Então ela tá realmente, se ela estiver por trás... Mano... Só que eu posso dizer ela que ela tá querendo ajudar a gente, ou então tá com maldade. Aí tem duas opções. Valdez, preste atenção, mano. O que foi? Preste atenção. Essa menina, essa menina surgiu do nada, entendeu? Pedindo uma carona e tal, dizendo que era inscrita. Depois que eu deixei essa ano na casa dela, mano, vazou muita foto e depois tudo que aconteceu, mano, a Agatha apareceu com ela. Ah, no caso ela tava tipo inventando uma coisa de tu, é? Mano, eu não sei, mas eu quero acreditar, Valdez, que a Agatha não esteja por estar tentando sabotar essas paradas. Eu acho que não, minha. Eu conheço a mulher que eu tenho. Tem certeza, mano? Eu não ia fazer isso, não, cara. Mas agora eu tô curioso pra mim saber o que ela tava fazendo na frase com essa menina. Pois é, mano. Você tá se contatizendo aí, você tá falando que conhece a menina, depois tá falando que quer saber o que ela tava fazendo lá, mano? Não, eu não conheço ela. Tem certeza, então? Posso confiar em tu? Pouco de pouco, então eu vou falar a verdade. Fazer o seguinte, mano. Tu vai ligar pra ela, pra Agatha, e vai perguntar essa parada na nossa frente, em viva voz. Se ligou? Perguntar quem é essa menina? Quem? Não, pergunta se ela tava na praça, pergunta o que ela tava fazendo ontem. Mano, foi pela parte da manhã, umas 11, 10 e meia da manhã. Eu vou perguntar o que ela tava fazendo. Beleza, deixa eu ligar bem aqui. Ei, Agatha. Oi. O que era que tu tava fazendo ontem, pela parte da manhã? Por quê? Me responde, o que tu tava fazendo na base de 10 para as 11 horas? Ah, nessa base eu fui lá na praça ver uma amiga minha. Que amiga? Uma amiga minha, que ela ajudava comigo e tudo, e a gente resolveu mais perto se encontrar. E por que tu não me falou? Ah, por quê? Por quê o quê? Gente, não precisaram, é uma amiga minha. Por quê o quê? Não, não dá pra me falar aqui agora. E tu tá escondendo o quê? Mais tarde. Nada, eu tô escondendo nada. Tá mentindo, não tá? Não. Fala a verdade. Tô mentindo, não. Pô, então nós vamos resolver isso pessoalmente. Tá bom. Mais tarde eu venho aqui em casa que eu te explico. Tá. E aí, o que que tu achou dessa conversa? Ela não mentiu que tava comigo, só não falou pra ele que tinha saído. A única coisa que ela escondeu foi que ela ia sair. Pai, ela já tá estranha, Pai, ela não tem falar. Sei, tá estranha. Tá estranha, não é? Então, mano, eu posso confiar em tu. Ótimo. Tu não tem nada a ver com isso. Não, não, não tem nada a ver não. Pelo jeito que ele ligou aí e tudo. Se alguém tiver tramando, alguma parada que tá acontecendo com a água, tá? A gente tem que descobrir o que é. E eu tenho uma ideia. Que hora que ela disse que era pra tu ir? Ela disse que era pra mim na casa dela. Não disse a hora, não. Eu sei o que que a gente vai fazer. Tu vai, Valdez. Tu vai lá. Será que não foi alguém, mano, que pegou e falou, descobriu que a menina é amiga da água, tem tipo, tá metendo pilha pra poder acontecer, pra poder... Mano, não vamos colocar também mais pilha no que já tem pilha. A gente precisa de provas. Descobrir. A gente precisa de provas, mas a gente tem que trabalhar com provas aqui. Entendeu? A gente pode trabalhar com possibilidade. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa cheirando mal, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Não, ele não, dessa vez. Mano, eu vou precisar da tua ajuda. Tu vai fazer uma coisa, mano, que a gente vai descobrir isso. Pode deixar. Posso contar contigo? Pode. Pois vamos. Eu sei o que fazer. E isso que eu vou fazer vai ser um checkmate. Eu escondo uma coisa, mano, de vocês, tem tempo. Esconder não. Eu nunca achei nem o porquê mostrar pra vocês. Mas eu tenho uma parada. Se liga. Eu tenho uma parada que vai ajudar a identificar essa parada. Isso aí. O que é isso aí? Entendeu? E a gente vai saber também se o Valdez não tem alguma coisa a ver. Eu não tenho, cara, eu tô lhe te falando. Pois tá, mano. Vou confiar em tu. Ei, moço, mas que parada é essa, moço? Depois vocês vão ver. A barra, moço. Depois vocês vão ver, mano. Eu não tenho, cara.